Oi gente, vou vlogar um pouquinho do meu dia hoje, então eu e o Matt a gente fez algumas coisas de manhã e já tava correndo pra lá e pra cá, eu já sentei, editei alguns vídeos, vi também alguns pedidos novos de vídeo que tenham parceria, enfim, com algumas marcas e pessoas, e aí eu tava organizando isso, daí a gente almoçou a gente colocou as coisas aqui pra lavar, que agora a gente tá usando a dishwasher, que é a máquina de lavar prato que eu amo, gente, e a gente não tava usando porque a gente achou que usava muita energia, mas na real que a gente pesquisou e não usa quase nada de energia, e o sabonetinho, não é sabonetinho, é tipo um detergente em barra, em quadradinho assim que você precisa colocar aqui, é baratinho também, então super boa, estamos usando. Outra coisa, gente, olha minhas mãos de tinta, hoje eu tava tentando arrumar a impressora que a gente achou na rua porque pra quem vê meus stories lá no Instagram, eu sempre mostro coisas que americanos deixam assim, tipo, na rua pra as pessoas pegarem, e aí a gente achou uma impressora, só que eu tava tentando arrumar porque a gente comprou as tintas só que a impressora só tá imprimindo o preto e branco, então a tinta colorida não funciona, daí, gente, olha usou tudo o meu dedo, e aí eu só queria imprimir umas fotinhas, aí o que eu fiz? Mandei pra CVS, que é uma loja de conveniência, que tem a farmácia também, e pra imprimir lá, eu acho que foi 40 centavos por foto, e aí eu queria imprimir, tipo, várias fotos, assim, pra, sabe, eu gosto de imprimir às vezes, e deu super baratinho, eu imprimi, tipo, umas 25, deu uns 10 dólares só. E aí, gente, eu vou pra isso daqui que chegou pelo correio, essa panela aqui custa 90 dólares, que é uma panela de pressão elétrica, eu amo essa marca que eu já usei, uma das host families que eu trabalhava tinha, e 90 dólares na Amazon, mas a gente tinha um cartão presente de 45 dólares, então a gente só pagou metade, daí a gente, né, decidiu comprar isso daqui, ai, eu amo. Ó, daí veio na caixa, assim, certinho, e aí vem todas essas partes, vou montar e mostrar pra vocês. Olha como veio, gente, o manual de instruções, daí o cabo pra conectar ali na tomada, né, as tomadas dos Estados Unidos normalmente são esses dois risquinhos aqui, e aí normalmente tem o terceiro ponto, né, e aí você abre aqui, daí tem a bandeja, tá tudo com um plastiquinho bonitinho, aí tem esse negócio aqui que eu nunca usei na outra, gente, mas eu acho que é pra deixar a carne, tipo, mais alta, assim, é, e vem com esse plástico aqui, a bandeja, maravilhoso, perfeito, ô, mas gente, eu tava assim, essa semana toda, fogo pra sair, porque, né, peguei covid, aí fiquei de quarentena, aí agora eu sou livre, obrigada a Deus, aí eu vou lá entregar essa caixa aqui que eu vou retornar, que são das tintas da impressora, que não funcionaram, né, a parte colorida, então eu vou devolver, porque eu quero meu dinheiro de volta, que aqui nos Estados Unidos pra devolver coisa é bem de boa, tipo, é muito suave, eles devolvem o dinheiro, dessa vez aqui eu vou devolver, tipo, só as tintas coloridas, eu não vou devolver a preta, porque é que tá funcionando, né, na impressora, vamos ver o quanto que eles vão me retornar, não sei, só tô indo devolver. Vou buscar também as fotos que eu mandei fazer online, que aí vai ficar pronto na CBS aqui perto, que é a farmácia, e eu vou dar uma passadinha no mercado pra ver alguma coisa pra gente jantar hoje, não sei, vou lá pra pegar a ideia. Gente, tá 2 graus aqui, olha, eu tô até chorando com o vento que tava batendo. Eu tô, eu não tô com tanto frio, tipo assim, eu tô com uma calça jeans normal, esse moletom e essa jaqueta preta, mas, assim, eu tô com frio na minha mão, que eu esqueci a luva, pelo menos peguei uma toquinha, né. Daí, gente, a farmácia fica descendo a rua toda ali, fica bem perto da estação de trem, que é a estação de trem ali embaixo, e o mercado fica ali pro lado direito, uma quadra pra cima, e o lugar que eu tenho que ir no correio pra devolver a caixa é lá pra cima do lado do mercado também, então, gente, eu amo que eu consigo fazer tudo andando aqui. Olha a estação de trem aqui, gente, é bem pequenininha, tem uns negócios pra comprar o ticket ali, mas é isso, eu amo porque é, assim, 5 minutos de casa. É muita decoração, assim, europeia aqui, gente, no meu bairro, eu acho, porque olha aquele negócio, ele parece um castelinho, não sei explicar. Olha o banco aqui também, tem o drive-thru do banco, ali tem outra academia, tem esses prédios aqui, eu acho que é comercial ali daquele lado. E estou andando até, agora a primeira parada vai ser a farmácia. E eu preciso fazer uma flor nessa loja aqui. Gente, é muito grande, tem, tipo assim, remédio, vitamina, chocolate, tem muita coisa gigante. Já peguei o pacotinho com as fotos, daí veio certinho, demorou, tipo assim, 30 minutos pra ficar pronto, daí eu vim buscar, eu fiz tudo pela internet, aqui eu só peguei e paguei. Aí aqui eu tô no centrinho, gente, eu amo, olha, são várias lojinhas, restaurante, bar. A gente nunca parou pra comer aqui, eu e o Matt, porque ultimamente tá tudo tão corrido, mas onde a gente quer ir num barzinho que tem aqui, tem um lugar que vende sorvete que parece muito bom também. Próxima parada, eu tô indo no Correio, que fica aqui pertinho também. Gente, que vento gelado! Eu amo devolver coisa aqui nos Estados Unidos, gente, é muito fácil. Tipo assim, você compra no site, aí já tem uma aba no site, sei lá, na Amazon, pra devolver o produto se você não gostou, tipo, simplesmente se você não quer, você pode devolver. E aí você aperta lá, eles te dão o QR Code, você traz aqui na loja com a caixa, tipo assim que veio, ou sem a caixa mesmo, que aí eles colocam numa embalagem aqui. E aí, tipo, é de graça, retorno na maioria das vezes. Aí aqui, por exemplo, eu escaneio o QR Code, o cara pegou a caixa, me deu esse papel, tchau. Dois minutos, sério, muito rápido. Olha a estação de trem aqui, tem uma lanchonetezinha com café da manhã, almoço e janta. Aí tem umas outras coisas ali, daí aqui a estação é bem pequenininha. Mas faço trem aqui, normal, de Long Island. E eu não tenho senso de direção nenhuma, gente. Eu já dei a volta na estação de trem três vezes. Tipo assim, eu fui pra farmácia, eu dei a volta. Aí eu dei a volta, era pra, tipo, ter ficado do outro lado, pra ir no correio. Mas enfim, gente, tá tudo bem, né? Tô aqui, ó, só batendo perna. Me achei, me achei. A estação de trem tá ali e o mercadinho ali, aquele negócio verde. É isso, gente. Eu amo esse mercado, olha quantas frutas ali que tem, gente. É muito bom. Ele é grandinho, assim, é meio médio, sabe? Não é um supermercado, mas tem muita coisa. Gente, ó, uma feira essa daqui, olha isso. Várias frutas. Meu, tem, tipo assim, salsinha super fresca. Tem vários temperos aqui frescos. Eu amo. Beleza, agora são quatro horas, gente. E já tá ficando escuro, porque no inverno é assim aqui, né? Daí eu tô comendo as coisas aqui nessa sacola retornada. Eu tenho várias delas. E eu comprei batata, porque a gente vai fazer, tipo, um escondidinho de carne moída. Daí a gente já tem a carne moída, já tem o queijo lá. Então é só batata pra fazer o purê de batata. Daí eu comprei salsinha, que eu gosto muito de colocar em tempero de carne, feijão, essas coisas. Daí a salsinha foi um dólar, gente. Muito barato. Tipo, o maço assim, sabe? O que mais que eu comprei? Eu comprei um ralinho pra pia da cozinha, que a gente ainda, tipo, tava com outro lá, que não tá muito bom. Ele foi 4 dólares. E eu comprei umas laranjas, gente, que parece muito a laranja que eu comia no Brasil, assim. Tipo, eu apertei, ela tá bem suculenta, meu Deus. Aí eram 5 laranjas por 2 dólares, eu achei barato. Porque as coisas aí parecem ser, tipo assim, muito fresquinhas, sabe? Tudo que eu comprei daí era muito bom. As compras de hoje. Esse negócio aqui pra pia, a ralinha da pia. Daí, gente, eu amo muito salsinha fresca, assim. Olha, esse maço todo foi 1 dólar, muito barato. Aí eu peguei essas 5 laranjas. Esse daqui é daquela laranja que é bem suculenta. Eu amo. Foi 2 dólares, 5 laranjas. E aí esse tanto aqui de batata foi 2,50. Já descasquei as batatas. E aí eu coloco assim, gente. Daí é só colocar 15 minutos aqui. Que daí elas cozinham por completo. Aí amassa. Coloca um pouco de manteiga, sal e leite. E já era, gente. Purê de batata facinho. Bom, começamos a cozinha agora, já. Que são 6 horas. E aí a gente só colocou lá na panela. E daí, hoje à noite tem BBB. No Brasil vai começar às 10h30, acho. Mas aqui nos Estados Unidos a gente tá 2 horas atrás. Então, 8h30 eu vou ligar minha TV. Então, já tô fazendo a janta. Já tô deixando tudo pronto. Eu preciso editar dois vídeos, gente. Eu tô correndo aqui, mas vai dar bom. O escondidinho tá pronto. Aí a gente colocou uma camada de carne moída aqui. Não dá nem pra ver direito, gente. Então, foi carne moída, purê de batata e bastante queijo em cima. A gente tem esse queijo aqui, que são vários queijos misturados. Muito bom. E aí eu vou colocar no forno só pra derreter esse queijo aqui. E aí tá pronto. Tá pronto aqui. Já pegamos. Tá uma delícia, gente. Já coloquei minha pijaminha. Vou terminar de comer aqui. Vou terminar o vlog também. Porque agora é só juntar e esperar começar o BBB. Que vai começar daqui uma hora. Tchau, gente. Tchau, gente.